Então, isso é bem interessante, que existe uma linha aí que fala, empresário não tira férias, se o dono não estiver na empresa as coisas não acontecem, que não sei o que lá. Eu nunca fui assim, né? Eu sempre programei, tiro férias igual a todo mundo. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o podcast semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. E eu sou o Leandro. Pensei que eu estava mudo, mas voltei a tempo. Deu, deu. Mas você pareceu sua cara, já sabe que é você também. Quem está vendo no YouTube, é fácil. É, 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 é. Leandro, hoje a gente vai fazer um episódio especial, aproveitando que você está voltando de férias. E também, a gente vai dar umas férias pro Douglas nesse podcast, que é um especial de férias eu falava um pouco de férias na área de trabalho que atualmente a gente vive em uma sociedade acelerada tá sempre em busca de performance, produtividade resultados e muitas outras coisas e a dedicação ao trabalho algumas vezes pode consumir muito da nossa energia, do nosso tempo e a gente necessita daquela pausa pra respirar você tá me descrevendo aí até antes das minhas férias? como é que é isso? a carapuça tá servindo é total então Leandro, acho que o pessoal não sabe mas você finalmente conseguiu tirar algumas férias foi uma semana acho que você deve ter conseguido descansar um pouco, mas acho que é bom você falar como é que foi que você se sentiu que você precisava disso você demorou muito pra conseguir tirar essas férias o que você tem pra falar? então, isso é bem interessante que existe uma uma linha aí que fala empresário não tira férias se o dono não estiver na empresa as coisas não acontecem que não sei o que lá eu nunca fui assim, né? eu sempre programei eu sempre programei tiro férias igual todo mundo só que o que? eu programei minhas férias na época que aí aconteceu pandemia aconteceu um monte de coisas e eu não consegui tirar esses diazinhos aí pra descansar e pandemia vem pandemia vai afetou o nosso negócio com certeza e nisso eu vou ser bem sincero o que eu comecei a notar foi que eu trabalhando em casa igual nós estamos trabalhando eu não vi literalmente assim que já tem seis meses de pandemia tinha seis meses que eu não tinha saído de casa tinha seis meses que eu não tinha parado me dado um tempo pra pra refletir e pensar e igual eu tava até conversando com a Gabi um tempo atrás eu comecei a notar que eu tava caminhando pro burnout total que assim eu nunca tinha me visto tão desconectado desconexo nas ideias igual a gente tava gravando um podcast aqui tinha horas que eu me perdia nos meus pensamentos aqui e eu não conseguia seguir uma linha de raciocínio e etc e literalmente eu vi que a minha capacidade cognitiva tinha ido pro saco então eu não tava conseguindo pensar bem eu tava eu vou ser bem sincero com vocês eu tava com ponto assim de na produção de conteúdo saco cheio eu não tava aguentando mais eu tava fazendo mais por obrigação etc então assim todo mundo tem que ter um momento pra desconectar total e aí já sabendo disso eu resolvi tirar umas férias e ir pra um lugar bem longe pra eu desconectar disso aqui de trabalho de outras coisas então eu resumei o que eu vou fazer férias então férias eu vou descansar a cabeça e etc então eu vou pra um lugar que não me remeta a trabalho que eu não que assim que a minha proposta foi literalmente ficar uma semana fazendo nada então e eu tenho convicção que que foi uma das melhores coisas que eu fiz infelizmente eu demorei muito a fazer isso né é com a pressão de tudo que tá acontecendo aqui com a questão do coronavírus as coisas que estão dando analíticas e no H4Fácil o lançamento do H4Fácil Web foi empilhando e eu fui indo né eu fui indo 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 e eu não vi meu limite né eu cheguei a um ponto de tá bem mal e é engraçado que algumas pessoas quando eu gravei até um story falando isso muitos falaram não, Leandro eu percebi que você tava assim e outras pessoas que são amigos mais próximos que eu acho que foi Soraya Carvalho e Vomar falaram assim cara, ainda bem que você parou porque eu tava preocupado com você tava vendo que você não tava bem etc então assim é importante a gente desconectar um pouco né então das coisas e ter esse momento que é literalmente o que eu fui fazer nesses sete dias uma semana que eu fiquei foda nada nada literalmente eu fui descansar nem ler eu li cara nem livro nem nada o que eu fiz cara eu fui dormir minha rotina era dormir comer descansar comer de novo e descansar novamente comer de novo e dormir então ela literalmente foi uma maneira de eu clarear minha mente e minha cabeça pra aguentar o tranco aí pro resto do ano é interessante você colocar isso que você parou pra fazer nada né às vezes a gente tem cria nossa mente que é algo ruim né nossa mas eu vou ficar sem fazer nada e tem toda uma questão por trás disso né justamente por causa disso que o Rodrigo falou de produtividade e tal mas é interessante pensar das consequências né de passar muito tempo aí sem férias as consequências que isso traz pra gente no trabalho nossa qualidade de vida né estresse cansaço queda de produtividade mesmo acaba impactando muito né tanto o pessoal quanto o lado profissional né você já citou algumas dessas consequências assim e e ressalta bem isso né chega um momento que precisa parar né Leandro não tem como ah tem Gabi porque é o que a gente o pessoal fala né do burnout das coisas que a gente tem e principalmente no mundo totalmente conectado que a gente tá né então o que que eu literalmente essa coisa de trabalhar em casa pra mim né que foi o grande desafio é porque eu não sentia que eu parava de trabalhar minha casa eu senti que na verdade eu não tava na minha casa eu tava no meu escritório que era o lugar que eu dormia comia e alguma coisa então aqui pra mim ficou com a cara muito de ambiente de trabalho né e igual você falou muitas coisas aconteceram então eu realmente eu falhei eu comecei a falhar muito com muitas coisas coisas bobas que antes eu não faria eu comecei a deixar passar e literalmente eu tava numa sensação assim tinha coisa que eu não queria nem lidar pra não ter mais estresse dor de cabeça então assim tem que ter esses momentos todo mundo tem que ter um momento de parar descansar não fazer literalmente nada é o famoso ócio criativo né então assim eu uma semaninha que eu parei eu voltei energizado com várias coisas na cabeça pra tirar do papel o tanto que eu já trabalhei ontem né que foi segunda antes da gente gravar esse podcast hoje as coisas tão acontecendo e o gás é novo eu tava num ponto que antes dessa semana tipo assim eu não tinha produzido nem um décimo que eu produzi entre ontem e hoje né até agora então assim a quantidade de coisas reuniões que eu participei coisas decisões que eu precisei tomar o Rodrigo participou de algumas coisas comigo aqui ontem e tal a quantidade de coisas que eu toquei e resolvi foi muito grande então assim foi fundamental acho que todo mundo que tá sentindo que cara eu não tô produzindo tô cansado minha mente não tá tem que chegar um momento e falar ó preciso parar preciso dar um tempo preciso dar uma descansada também ô Leandro você tá falando do burnout cara mas muita gente acho que não sabe o que é o burnout dá um explicado rapidinho mais fácil o burnout vem do inglês que é tipo queimar acabou o combustível literalmente o combustível queimou até o final então eu nunca estudei muito a fundo o burnout mas chega um ponto que você tá trabalhando tanto que você não consegue nem pensar direito você não consegue produzir direito você fica até desmotivado você fica sem vontade de fazer as coisas você fica sem gás sem energia então isso vai te consumindo você vai consumindo essa energia sua e chega um ponto que você já tá literalmente com um tanque vazio e você não consegue fazer mais nada então muitas pessoas perdem produtividade nisso e isso acaba então você não consegue mais gerar resultados e gerar as coisas que você fazia antes era uma das coisas que eu até conversando com você né Rodrigo que há uns tempos atrás eu falei assim cara eu preciso de um feedback você me fala aí o que eu tô falhando o que tá acontecendo porque eu tô perdido eu tô sentindo que eu tô não tô fazendo nada e tal eu não me via fazer nada eu me via simplesmente o tempo passando passando e por mais que eu tava na frente do computador fazendo coisa eu não via resultados práticos da que ele tava fazendo meio que é o consumo né de toda a sua energia que você não consegue mais então aí chega um momento que você precisa dar uma desconectada de tudo pra reenergizar e seguir né então é a famosa férias né e muitos ambientes quando são muito estressantes e tudo mais quando você não tem um bom local pra trabalhar o burnout é mais comum né é a síndrome do que tá tendo muito aí né as pessoas tão muito focadas nisso agora tipo a parte de novo o Leon tá falando de burnout mas é que ele tá sentindo isso mas analista é um lugar bom de trabalhar tá vou defender ele aqui agora se não deixar isso aí só é estranho não não é não é o que o meu burnout foi literalmente pressão né e nem foi pressão de outras pessoas né foi igual a gente tava conversando nós dois foi pressão minha mesmo cara era a gente olha pro mercado analytics caindo faturamento o mercado doido a gente fazendo todas as ações possíveis impossíveis e o resultado não vinha do jeito que a gente queria e eram coisas que estavam fora da nossa zona de controle né então assim o que a gente poderia fazer a gente já tava fazendo muita coisa que era o que tava dentro da nossa zona de controle mas o que tava acontecendo eram coisas externas né que eu não conseguia controlar né as empresas fecharam não 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 deixando fazer coleta de amostras o que que eu Leandro o que que eu analítico pode fazer nada pô a gente tá no meio de uma pandemia mas eu sempre me cobra cara a gente precisa ter resultado a empresa a gente tem muitas pessoas aqui e tal precisa ajudar todo mundo eu fui me cobrando 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 e me consumindo muito né nisso então como diz não é porque analíticos é um lugar muito trabalhar eu acho que eu que fui ruim comigo né essa análise que eu tenho assim eu fui ruim comigo então eu me sacrifiquei demais durante esse período aí a um ponto que eu quase bati pino né como diz assim minha cabeça já não tava funcionando mais Leandro você tava gravando um tanto de vídeo também antes né então tava tendo lançamento tava assim como tava sua criatividade tava assim tava esgotando tá sentindo que essa semana já deu pra dar uma refrescada você consegue gravar mais coisa como você tá sentindo cara total assim você falou o negócio de criatividade é um negócio muito louco cara zero criatividade zero 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 porque eu não tinha criatividade nenhuma literalmente assim eu chegava num ponto a gente tinha que gravar anúncio tinha que gravar coisa coisa que eu fazia com o pé nas costas assim eu ficava parado com a câmera na mão ou o celular na mão assim cara o que eu vou gravar ou eu errava muito então assim eu não tinha eu não conseguia manter um raciocínio né então ah tinha que gravar o negócio cara a gente usa a tela é pronta que vai passando as letrinhas e assim é tranquilo de ler cara tinha hora que eu me pegava tava lá lendo fazendo a gravação aí de repente eu me perdi no meio do mundo dos pensamentos assim eu voltava pro pessoal para nem sei onde que eu parei e tal era muito louco então assim criatividade não existia e agora eu tô muito mais criativo tô com muito mais gás então assim coisas que eu tô rodando coisas que a gente tá fazendo aí novidades que a gente tá preparando eu nem sentei com o time inteiro mas durante essa semana que eu fiquei parado aí várias coisas vieram na minha cabeça né como executar como nós vamos fazer então a gente vai ter as reuniões voltando com o time todo mundo aí pra tirar vários planos que a gente tem que estão no papel pra virar a realidade né então a criatividade volta a disposição volta é totalmente diferente bacana Leandro e com esse retorno dessas forças o que você sentiu no momento das férias assim você viu uma evolução meu corpo foi descansando minha mente o que você sentiu nesses dias assim que foi te trazendo esse ganho aí de criatividade de motivação você conseguiu perceber uma evolução nesse tempinho que você ficou sim Gabi eu acho que pra mim eu vou ser bem sincero a primeira coisa que eu notei que foi um grande ganho pra mim foi dormir e acordar descansado eu tava numa fase que eu tava dormindo muito mal eu acho que é outro ponto do burnout também eu acordava de madrugada problemas que eu nunca tive tipo assim geralmente eu sempre tive um sonho ou sono que era que recuperava eu sempre apagava descansava etc e de uns meses pra cá né semanas eu acordava de madrugada perdi o sono no meio da noite meu sono era mega leve qualquer coisinha eu acordava e tipo assim geralmente meu sono é igual eu falei eu apago e era tipo assim desliga recarrega a bateria e volta e eu tinha perdido isso então assim nos primeiros dias que foi até antes de eu viajar eu tava em casa já mas eu já botei na minha cabeça eu falei assim eu vou descansar agora eu não vou fazer nada não vou preocupar literalmente fazer nada em casa então eu fiquei dois dias em casa antes de viajar que aí eu já comecei a notar a diferença que era deitar literalmente dormir e acordar descansado com disposição então isso aí eu já comecei a notar nesse momento depois eu fui viajar era uma viagem de 400 quilômetros né eu tava notando que eu dirigia aqui em BH eu já desanimava eu pensava assim nossa tem que pegar tirar o carro da garagem ali não não vou não tô animando e aí no dia da viagem pode ser que tenha um ano de viagem mas a disposição então eu peguei eu ia encarar uma viagem de 5 horas dirigindo cara eu acordei e Gabi deixa eu ir tava tranquilo acordei bem descansado e assim coisas que minha mente voltando assim a funcionar aos poucos eu fui notando ao longo da semana coisas que eu tava perdido sem saber como resolver coisas assim e sem querer pensar sabe vinha estados assim na cabeça nossa se eu fizer isso aqui vai ah como que eu sabe foi clareando várias coisas que antes estavam muito nebulosas na minha cabeça e eu me senti voltando ao estado normal que eu tava né do Leandro então eu fui percebendo isso mais a questão de minha cabeça voltar a funcionar como antes né que é ligar as coisas ter uma linha de raciocínio conseguir manter um raciocínio e coisas bobas parar conversar sabe eu não tava conseguindo conversar e manter uma linha de raciocínio nem que seja coisas cotidianas assim eu me perdi eu começava a falar de alguma coisa assim aí eu já minha cabeça já pulava pra outra coisa e não pensava em nada não concluía então eu notei essas vantagens né essas melhorias ao longo do tempo pra mim o principal foi o sono o sono assim eu consegui descansar o sono me voltou a ser algo que pra me recuperar de um processo bem cansativo por mais que eu não tava fazendo nada que fosse muito cansativo eu botei o sono em dia durante uma semana Leandro você falou bem no começo daquela máxima né de que dono de empresa não pode tirar férias mas aí como que fica o dono da empresa ou quem ocupa posições estratégicas tem que ter um planejamento pra tirar essas férias como deve ser feito é possível ser feito né com certeza né tem que ter um mínimo de planejamento essas férias por exemplo não foram as férias totalmente planejadas né foi meio que a gente eu decidi tirar essas férias porque é duas semanas antes delas mas é esse que é a grande vantagem você tem uma boa equipe tem uma boa cultura na sua empresa né então as primeiras coisas que a gente sentou definiu todo mundo o que tinha que ser feito porque o normal adiantou tivemos alguém que liderou as coisas que eu faria e as coisas aconteceram a única coisa que eu falei pra todo mundo é gente a empresa tem que continuar funcionando como se eu não tivesse como se eu tivesse aqui porque eu já não tava produzindo bem mesmo então assim eu também aqui eu não tô não acho que não fez muita diferença na vida de vocês não porque eu já tava com a produtividade muito baixa já né então acho que assim eu ter sumido foi só assim facilitou e uma das coisas que a gente já vem construindo analíticas né dentro da nossa cultura do nosso jeito de ser analíticas já não precisa de mim pra pras coisas acontecerem no dia a dia né então assim é uma empresa que já funciona bem sem eu lógico que eu tenho que tá ali ajudando dando direção mostrando os caminhos isso é um planejamento de longo prazo né então dá pra ser feito então assim eu vejo muito isso principalmente quem é dono de empresa que tem um desgaste mental muito grande que precisa ter um planejamento pra sua empresa pra ela funcionar é uma coisa que eu tava eu tava conversando com alguém agora eu não lembro quem que era que assim é a diferença do cansaço físico e do cansaço mental né o que que a gente tava falando lá era que assim às vezes a gente vê as pessoas que tem um trabalho físico o cara trabalha sete dias por semana é não para é não não tem férias e agora você que fica sentado o dia inteiro atrás de um computador aí tá querendo férias e não precisa parar é uma coisa muito relativa a isso porque quando você tem um cansaço físico né pelo que eu tava conversando com com o pessoal que tinha lido uma matéria sobre isso o cansaço físico com uma boa noite de sono você consegue recuperar seu corpo recupera você tem um preparo físico pra isso diferente da sua mente sua mente você vai desgastando você vai desgastando você vai desgastando não é apenas uma noite de sono você vai conseguir recuperar então são coisas assim bem diferentes então até pra eu exercer né porque que eu cheguei nesse ponto até pra eu exercer a parte estratégia da analytics que eu tenho que é mais estratégico eu preciso estar com a mente bem né então de que que adiantava eu continuar trabalhando daquele jeito que eu tava se eu não tava conseguindo fazer nada do que era realmente o que eu deveria fazer estrategicamente pro negócio né então eu tem horas que é é melhor parar corrigir os problemas que foi o que eu fiz né parei e corrigi os problemas e eu tô pra atuar né é bem isso bacana você falou ali um ponto interessante que é a questão de centralizar né tem pessoas que donos né de empresas em geral podem centralizar muitas tarefas né as ações e não dar muita autonomia né isso é um ponto aqui na analytics que é bem bacana também que a gente consegue ter o nome pra tomar decisões pra iniciar mesmo a empresa as nossas atividades tudo que tem que fazer pra não ficar dependente né qual dica que você dá pro pessoal que passa por situações parecidas que podem começar a implementar isso nas suas empresas também legal Gabi isso é uma das coisas mais comuns que eu vejo né que é se o dono que vira e fala assim ah se eu não tiver lá e não fizer isso as coisas não acontecem se eu não for lá e pegar e fazer o negócio o negócio não acontece eu falo eu acho que aí tem um grande problema da empresa primeiro o dono é centralizador igual você fez se ele for fazer isso tudo é ele tá em que ele pensar beleza a empresa vai sempre depender dele é isso que ele quer pra vida dele se ele não tiver lá as coisas não acontecendo então a segunda é montar um bom time montar uma boa equipe então assim é uma das coisas que a gente trabalha muito é ter uma equipe fora de ser né igual pega você Rodrigo Douglas Bárbara Matheus Tamir Jussara todo mundo ali sabe a gente já escolheu foi trabalhando pessoas que eram maduras e eu falo isso uma das coisas que eu até te dei de feedback né Gabi a sua maturidade apesar da pouca idade então a gente assim a gente não olha muito essa questão da idade a gente olha a questão da maturidade da pessoa como profissional então a gente trabalha muito disso ter pessoas muito bem muito boas e mostrar para essas pessoas o caminho que pode seguir e nisso aliado a uma cultura forte uma cultura do que eu quero que é de resultados e que as coisas aconteçam né então se a empresa tem uma empresa que é desse perfil que o dono tem que estar lá o dono tem que fazer senão as coisas acontecem essa é a cultura da empresa e que a queira quer não foi desse jeito que o dono montou a empresa então ele não pode reclamar porque foi ele que determinou o que e uma das coisas que eu sempre fiz na analytics foi eu sempre eu nunca centralizei nunca é demais mas eu tenho a tendência de não centralizar as coisas em mim porque eu não quero ser o gargalo eu não posso ser o gargalo da empresa a empresa não pode andar porque o Leandro está no telefonema e não está aqui o Leandro viajou o Leandro pode tirar a fé o Leandro vai estar fazendo outra coisa o Leandro está gravando alguma coisa então eu não posso fazer isso então a dica que eu dou é forme um time extremamente competente com pessoas com maturidade isso é muito importante para pessoas maduras e que também trabalhe na cultura da empresa faça isso acontecer todo dia a cultura é algo que você trabalha todo santo dia na sua empresa para que ela possa funcionar e se a gente for parar para pensar né Gabi todas as empresas de sucesso as grandes empresas aí elas são desse perfil né que empresa você conhece e tem uma pergunta para vocês e para a nossa audiência que empresa que você conhece que é uma grande empresa em que o dono era centralizador e ele tinha que fazer tudo eu não conheço nenhuma é tem que distribuir não tem como né mas assim e isso é uma coisa difícil mesmo porque se estava de férias eu tive que ligar duas vezes pelo menos ainda assim eu tive que atrapalhar suas férias de algum jeito não mas essas são coisas assim não tem como ninguém né Rodrigo até quando você tirou férias até quando a Gabi tirou férias a gente falar que assim nunca mais vou te incomodar cara não dá até tem coisa que está acontecendo por mais organizado você seja tem hora que você precisa nem que seja consultar alguma coisa tirar uma dúvida mas são coisas assim simples igual você falou assim ah estamos precisando resolver um B.O. aqui o que é uma coisa que a gente fez a gente agendou todos os pagamentos da empresa tudo antes uma das coisas que você me ligou foi precisamos fazer um negócio aqui precisa que você faça um pagamento ah beleza imagina o pagamento aqui que eu faço coisa simples é igual no dia que você tirou férias também é uma coisa que você faz todos os seus dias lá tem tudo bonitinho mas pô Rodrigo estou apanhando o negócio aqui como é que é ah beleza faz isso aqui que resolve isso não é atrapalhar o problema é que sim imagina se você me liga Leandro do céu volta dessas férias que a casa está caindo aqui então aí é outra história você me ligar para a gente discutir alguma coisa assim é é normal eu não vejo problema algum o que eu acho que não pode acontecer de jeito nenhum é a ser dependente de mim para as mínimas coisas que estão acontecendo ali ou do dono da empresa ela acontece eu não sou dono gerente supervisor ou qualquer outra pessoa que está ali dentro então assim isso é normal acontecer mas não pode interferir a ponto de você perder suas férias por causa disso já puxaram um ponto interessante porque hoje a sociedade é tudo mega conectado você trabalha em vários lugares então internet telefone tudo facilita você encontra a pessoa em qualquer lugar que ela esteja comunicação é muito fácil e nesse período como você lidou com isso Leandro até desconectar de rede social você se desconectou ou não como você lidou com essa questão Gabi o que eu fiz eu falei assim eu não vou me preocupar tanto com geração de conteúdos desse período o que eu pensei comigo então o que eu vou fazer minha meta dessas férias era botar meu sono em dia eu falei assim se eu tiver num momento de distração que eu estou de boa ali pegar minha rede social gerar um conteúdo de boa porque é uma coisa que eu gosto é uma coisa que por mais que seja trabalho não é uma coisa que me demanda demais que me desgasta muito tanto é que eu tinha planejado eu tinha gravado uma live e ia subir a live gravada mas aí eu estava lá eu falei assim cara deu terça-feira 5 horas da tarde e eu estava lá não estou fazendo nada vou fazer a live então vou fazer a live guardo essa outra aí porque para mim é uma coisa que já estava na minha rotina não me desgasta aí eu peguei um assunto mais leve é lógico não vou pegar nada tão profundo e tal e aí foi uma live mais o que a gente chama de topo de funil da parte do marketing para trabalhar algumas coisas assim e aí eu fiz o conteúdo a rede social sim quem mandou o whatsapp dessa semana aí enrolou porque eu mal respondi o whatsapp dos meus pais perguntar se eu tinha chegado se eu estava bem então essas coisas sim o whatsapp é um uma rede já que eu tenho já estou essa eu estou com preguiça até hoje então assim eu tendo a não responder a maioria das pessoas que me mandam o whatsapp e vocês sabem bem disso o Rodrigo mais porque nunca que me manda o whatsapp e uns 5, 6 dias depois eu vou ir respondendo alguma coisa às vezes é como as coisas não tem nada a ver com o trabalho e eu vou responder mil vezes depois eu visualizo e não respondo é na dica quando eu quero falar com lenda uma coisa fora do trabalho eu respondo stories dele no instagram que aí eu tenho resposta geralmente isso acontece tem sido mais fácil mesmo e assim porque o whatsapp essa eu estou de saco cheio ainda do whatsapp mas o resto para mim era um passatempo também eu tentei fazer de uma forma também mais leve e eu fui fazer alguns testes igual nos primeiros dias eu não fiz nada de rede social igual eu falei estava extremamente cansado e depois eu comecei a fazer outras coisas que era do meu dia a dia mostrar o dia a dia sei lá deixa eu fazer alguns testes aí foi surgindo a criatividade mostrando coisas da minha viagem etc para ver alguns testes que a gente estava com ideias no marketing mas assim em rede social é complicado mas eu acho que foi bem legal porque por mais que eu estava conectado igual acho que o Rodrigo me ligou duas vezes a Bárbara me ligou mas eram coisinhas assim pequenas tipo assim era não era nenhuma coisa mirabolante e vocês gostam você falou assim ah dá para adiantar você pode fazer o negócio aí beleza dá vai manda aí tal aí era coisa tranquila tem que pensar assim imagina que eu tivesse um lugar que não pegar celular na internet como que analítico quiser fazer se alguém estiver ouvindo ou vendo esse podcast e parar para pensar imagina que você foi para um lugar onde você não não pega celular na internet o que vai acontecer com a sua empresa ela para ou ela continua vai ter dificuldade sem você lógico vai mas se você parar para pensar que a sua empresa para e não vai para frente você tem um grande problema então às vezes era melhor você não ter a empresa e trabalhar autônomo porque assim crescer a empresa dessa forma é muito desgastante e eu te falo que vai ser difícil você ter uma remuneração que vale a pena pelo cansaço e pelo desgaste você vai ter então é é muito louco isso só tem uma coisa que eu também falo sobre as férias que gerou um problema aqui com a gente também que estava não sei como pensava dos outros estados outras cidades mas quem está de Belo Horizonte sabe que os últimos dias estava muito quente né e Leandro ficava postando esse vídeo no Instagram de cervejinha gelada com um ambiente com frio gerou um ciúmes uma inveja aqui no trabalho ele não conta isso aí como disse é parte do trabalho né então é parte da semana agora eu estou recuperando o prejuízo que eu engordei seis quilos nessa viagem porque ele come e dorme come e dorme a minha vida nessa viagem e agora eu estou como disse eu tomei algumas cervejas para relaxar e por aí vai e o pior né o calorão que está aqui eu estava a mil e seiscentos metros lá estava fresquinho deu saudade né melhor para mim de ter feito home office lá boa ideia acabar essa semana boa ideia Leandro para a gente ir finalizando nem sempre dá para tirar férias no momento que a gente quer e eu queria que você desse algumas dicas para o pessoal sobre o dia a dia mesmo sabe o que a gente pode fazer no dia a dia que ajuda a manter a produtividade manter a saúde mental que a gente falou tanto manter o descanso do corpo algumas coisas básicas que você aplica aí que vai ajudar no dia a dia eu aplicava né Gabi porque depois disso aí eu não sou o melhor exemplo do que aconteceu mas brincadeira o que que eu estou fazendo nessa semana que tem me ajudado tá assim eu acho que a rotina de exercício eu acho que a gente já está num momento de pandemia que é mais tranquilo eu acho que ficar sem fazer atividade física é uma coisa que desgasta muito então literalmente o que eu estou fazendo eu voltei pesado para fazer uma atividade física não só para recuperar os seis quilos que eu engordei nessa brincadeira mas também para tirar a mente né então cansar o corpo e desligar a mente então assim eu te falo que ainda está difícil porque a mente ainda está muito conectada então eu quero chegar ao ponto de realizar atividade física ao ponto de sacrificar o corpo de sua mente e desligar então atividade física é muito importante todo mundo fazer e fazer atividade assim até um pouco mais pesada mesmo para liberar a adrenalina endofina e que ajuda muito nas concentrações e assim nessa questão de quem está em casa é literalmente estabelecer momentos de parada então assim uma das coisas que eu fiz que eu me matei nesse período foi que eu não tinha momentos de parar eu ia 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 por mais que o meu corpo estava falando assim minha cabeça para 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 então assim tem horas que é melhor você parar não tem como então assim tem momentos que eu chegava sete ou oito horas da noite eu tinha coisas para fazer ainda e eu falava não tem que fazer tem que fazer e aí eu ficava enrolando duas três horas até o ponto de não entregar nada e que eu precisava e parava então assim às vezes é melhor você dar um passo para trás para entrega descansa ter momentos assim que literalmente sua casa lembra que é sua casa então assim imagine igual eu fiz um comparativo para mim depois é como que era minha rotina quando eu estava no escritório beleza eu trabalhava no escritório até determinado horário dependia do dia tinha dias que eu trabalhava muito mais e até mais tarde não tinha problema com isso mas quando eu chegava em casa eu estava em casa era o meu momento que eu desligava de trabalho eu ia fazer o que eu quisesse eu ia jantar eu ia sentar conversar com minha esposa com a Fernanda eu tinha que comer alguma coisa ou eu ia ver um filme assistir uma série então assim por mais que você goste de trabalhar o que dá para você desconectar para você ter uma então assim crie essa rotina então ontem por exemplo também eu cheguei deu oito horas eu estava trabalhando eu falei eu tinha algumas coisas para fazer ainda eu falei assim nada eu não vou me matar de novo então eu fui oito horas fui parei deixou eu tocar o que eu tenho para fazer aqui agora então outra coisa que nessa loucura que eu me peguei fazendo demais que está em casa eu engoli o almoço então assim eu saia que às vezes eu estava em reunião com vocês fazendo muita coisa igual assim hoje o dia de podcast eu ficava até uma e meia às vezes resolvendo alguma coisa eu tinha que gravar o podcast duas horas eu ia ali esquentava o negócio mais ou menos no micro-ondas engoli o almoço literalmente em dois segundos e vinha gravar o podcast então eu falo assim não eu vou me dar o direito de almoçar bem tomar um bom café da manhã outra coisa quem toma café da manhã gosta cara se você não começa seu dia não priorizando tomar um bom café da manhã tem uma rotina cara seu dia vai ser você não se priorizou então eu tenho feito essas coisas assim como que era na analítica eu tomava meu café que ia para a analítica beleza lá na analítica eu saia e ia almoçar em algum lugar eu parava aquele tempo para almoçar era um almoço certo então eu tenho conciliado isso para para que eu não volte ao estado que eu estava bom tem que lembrar que não é só férias tem que cuidar da saúde mental o tempo todo não é só uma semana ou dez dias no ano é um trabalho constante ainda mais nesse tempo agora que a gente está de pandemia que está uma loucura que está cada vez mais difícil isso e essa questão de misturar a gente não estava preparado para trabalhar de casa a gente foi forçado a trabalhar em casa a situação completamente diferente eu não aprendi a trabalhar em casa então eu tive que como disse agora vai faz em casa e você vai adaptando o seu ambiente e vai aprendendo com isso também você citou algumas dicas muito interessantes mas cada um sabe o que gosta o que faz bem então se conhecer também buscar fazer alguns hobbies pequenos que cada um gosta de fazer durante o dia que dê tempo de ser feito então se conhecer também e aplicar coisas que é bom para cada um ajuda muito também nessa questão com certeza é muito importante fazer sua vida não é só o trabalho e principalmente quem está em casa sua casa não é só o trabalho é sua casa quem tem seus momentos quem tem filho curta os momentos com o filho com a esposa quem não tem namorado namorada e etc tenham esses momentos de que você possa curtir também porque senão fica um negócio que é insustentável e eu sofri isso na pele esse ano com certeza é um desgaste imenso e literalmente você para para pensar se vale a pena e eu volto e repito eu estava literalmente saco cheio de por exemplo produzir conteúdo que é uma coisa que eu gosto que tranquilo e eu eu não tinha a menor vontade de produzir conteúdo bom que você parou então porque tem o resto do ano ainda de conteúdo que você produz tem muitos anos tem tempo ainda é melhor descansar mesmo Leandro para fechar então qual a hashtag para quem escutou qual a cidade que você viajou agora Monte Verde Monte Verde vamos hashtag férias hashtag férias acho que é melhor não mais fácil então é quem assistiu até aqui agora comenta aí hashtag férias e comenta aí se você se alguém já passou por essa situação que eu passei que foi é uma situação bem complicada mas conta aí para a gente para a gente saber e o que que a pessoa fez que deu certo isso manda dicas de férias também porque o Leandro tirou agora mas eu e o Gabriel a gente vai tirar daqui a pouco também então já manda dica aí do que para a gente ter que fazer isso aí então ficamos por aqui continuando acompanhando a gente manda sugestões de temas também e todo sábado tem novos episódios aí do nosso podcast Pausa para Respirar até a próxima pessoal até a próxima gente tchau vocês tchau pessoal